Bem, Sr. Neville, agora podemos conversar um pouco. Faz muito tempo que você não conversa, não sei com você mesmo. Me diz uma coisa. Você e seu pessoal são mesmo do Serviço de Imposto de Renda? As suas piadinhas não têm graça, Sr. Neville. Ou será que o chamavam de doutor, coronel? Eu sou cientista. E você, o que é... Definição de cientista. Um homem que não compreendia nada, até que não sobrou nada para compreender. Bom. Então ainda tem uma luzinha no final do túnel. Uma luzinha guiada, Sr. Neville. Porque agora coube a minha responsabilidade por esses poucos que restaram da humanidade. Tá. Então por que você não para com essas brincadeiras? Joga fora essas roupas de dia das bruxas e organiza essa gente, droga. Ou você está mais para lá do que para cá. Estou na estrada da verdade. Ah, pelo amor de Deus. E nós somos muito organizados, Sr. Neville. Devia ter percebido ontem à noite. Se vocês são organizados, por que não tentam achar uma cura? Não há cura! Não há. Não havia nenhuma cura e não há nenhuma cura. Mas a família aprendeu a sobreviver. Nós suportamos. O único peso que resta é você. Mas vocês tentam me matar há dois anos. Ontem à noite você matou quantos? Três de nós. E hoje nós ainda não sabemos. Você é o anjo da morte, doutor. Não o nosso. Ele confessou tudo, irmãos. Assassinato, uso de ferramentas proibidas, prática de ritos proibidos. Ele aceita a ciência, a medicina, armas, máquinas, eletricidade. Ele não compartilhou da punição. Ele não tem as marcas. Marcas? Mostrem, meus filhos. Mostrem as lindas marcas. O que é 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 o que Obrigado.